Por volta das 9 horas desta manhã, o acidente deixou os dois ocupantes desta moto, 800 cilindradas, feridos. O acidente, que aconteceu na PR-280 entre Vitorino e Pato Branco, envolveu também esta Fiat Strada. O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência, encaminhando o casal da motocicleta para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Vitorino também auxiliou no socorro às vítimas. Ao chegarmos aqui, nos deparamos com duas vítimas já caídas no asfalto, sendo que a ambulância da Prefeitura de Vitorino já estava presente no local e iniciou os primeiros atendimentos. Uma vítima masculina e uma feminina que estavam na moto, ferimentos leves, suspeita de fratura no motorista, no condutor da moto, fazendo triagem e vamos levar para a UPA.